Amor, beijinho! Beijinho, olha pra mamãe! Olha pra mamãe! Oi, oi! Beijinho! Isso! Oh, meu amorzinho lindo! Meu amorzinho lindo! Ela tá com fome! Ó, a comida tá aqui! Olha, a comida tá aqui, ó! E tá chovendo! Você vai sair mesmo? Você quer sair mesmo? Olha, tá aqui! Quer sair? Você quer sair, amor? Ó, tá chovendo, gente! Não dá pra ver, mas tá chovendo! Desculpa, gente! Você vai sair, beijinho! Tu vai sair, beijinho? Vai! Que bom! Porque eu não ia deixar mesmo! Cudi, cudi! Bainha de cudi, bainha de cudi, bainha de cudi! Só uma bainha de cudi! É bainha de cudi! É? Só uma bainha de cudi? Hein? É uma bainha de cudi! É uma bainha de cudi! Não, é uma bainha de cudi! Indo! Fala, tchau! 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 Não! 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 Oh! Oh! Não! 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 Sai! 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 Pode sair! Para de comer o nojeira! Vai! Vai embora! Vai! Vai para a sala! Vai, beijinho! Vai! Vai para a sala logo! Olha a sua comida aí! Eu vou embora! Tchau! Tchau! Ai, meu amor! Ai, meu amor! Meu amorinho! Esse bebê é muito fofo! Sério que você... Sério mesmo que você colou isso? Ah, pode ficar engraçado! Deixa eu... Deixa eu... Beijinho... Ah, beijinho brincando! Beijinho brincando! Ai, meu menininho! Ai, meu menininho! Ai, meu menininho! Olha! Tá aberto! Tá aberto! Nem veio porque tá aberto! Posso colar, mama? Olha isso, gente! Nossa! Eu gostaria de ter um sorvete, mãe! Você vai colar já? Eu quero colocar ele aqui! Vou colocar uma coisa assim! Eu sei, mas ele... Ele tá... Mãe, você tá só com cola ou tá com água também? Cola só, que ela é bem molindo, gente! E aí... Olha, eu fiz assim! Vou colar essa comida aqui! Esqueci! Mãe, a gente tá com cola no rato! Mãe, não saiu? Tá enganando a gente! Ó! Aí vem encaixando, tá vendo? Não! Não, tá vendo o que que eu queria fazer? A gente faz recalhinho, mas aí a gente vem puxando! Os próximos três minutos, a gente vai te contar uma história que demorou três horas e quarenta! Foi hoje de manhã, no Rio de Janeiro! Aqui, ó! Foi aqui, sim! Tá vendo? Casa, trabalho, trabalho e casa! Você já se perguntou quanto de vida e dinheiro a gente tem que fazer? Não, velho! Passa mais volta aí! Alain, você já se perguntou quanto de vida e dinheiro a gente tem que fazer? Agora, acompanha o Alain! Ele tem 23 anos e dá aula de moço! Tá saindo do trabalho agora! Cinco e meia da manhã! Vai mudar 25 quilômetros da Baixada da Convidência, até a Zulão e Chico! Vou colocar o Roberto! Vou colocar o Roberto! Vou colocar o Roberto! Não vai te abrir! Não vai te abrir! Não vai te abrir! Que ídolo? É o Roberto? É o Roberto! E eu vou colocar meu ídolo! Mãe, você prefere esse? Mãe, você prefere esse ou esse?